Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer as estruturas de repetição. Elas são muito importantes para poder automatizar e sistematizar os nossos processos e as nossas rotinas. A primeira estrutura que a gente vai ver é a estrutura do while ou enquanto. Então como que esta estrutura funciona? Ela vai repetir uma atividade ou um bloco de atividades enquanto uma expressão for verdadeira. Quando esta expressão ficar falsa, aí ela vai sair da execução daqueles blocos de atividades. Como exemplo, podemos citar a uma criança que não arruma o quarto. Se ele não arrumou o quarto, ele vai ficar de castigo. O que isso quer dizer? Se ele não arrumou o quarto, significa que esta expressão daqui é verdadeira. Então vai ficar de castigo. De novo, volta. E se ele não arrumou o quarto de novo, ele vai ficar de castigo. De novo. Então ele vai ficar de castigo até quando? Até ele arrumar o quarto. Esta expressão daqui passa a ser falsa e a partir daí a rotina pode acabar. Vamos dar um exemplo mais prático. Aqui a gente pode ver que nós temos uma subrutina enquanto 01 e aqui está o pseudocódigo explicando esta subrutina. Nós temos um algoritmo onde dimensionamos uma variável e a partir do dimensionamento dessa variável. Ou seja, eu vou dimensionar a minha primeira variável como um dedo. Sim? Enquanto a quantidade de dedos for menor ou igual do que 5, ele vai executar as seguintes atividades. Sim? Troca de cor e depois ele vai sumar ao dedo que eu tinha, a variável dedo, ele vai adicionar mais 1. Então isso significa que a variável dedo passa a ser 2. Enquanto a minha variável por menor ou igual do que 5, ele vai continuar executando este loop até a minha variável dedo ser maior do que 5 e conseguir sair da minha subrutina. Vamos ver aqui com o exemplo do Visual Basic. A gente tem a variável dedo valendo 1. Sim? E ele vai executar um quadro de diálogo com a minha variável dedo. Sim? E um texto dedo igual àquele dedo. Sim? E logo depois ele vai sumar a minha variável mais um dedo. Vamos ver como que ela funciona. Então a gente vai apertar o botão e aí a gente vê a nossa variável dedo igual a 1 e ele ainda não trocou a cor. Mas aqui a gente já tem o quadro de diálogo falando que dedo é igual a 1. Agora dê uma olhada como que agora a cor trocou. Ou seja, mais dedo continua sendo menor do que 5. Então ele vai continuar executando este comando while. Aqui a gente adicionou mais 1 na nossa variável. Por isso que agora a nossa variável dedo é igual a 3. E ele ainda trocou de cor até a gente chegar ao número 5. E a partir daí ele sai da rotina. Vamos executar de novo. Eu executo. Aí mudou o número. Agora mudou o número da cor. Sim? Aí mudou a cor e o número novamente. Agora quando a gente chegar ao 5 ele sai. Isso significa para nós que enquanto esta expressão for verdadeira ele vai executar estas atividades. Vamos fazer este código na prática, mas por enquanto sem aquele comando de troca de cor. Vamos para o VBA. Aqui no VBA vamos criar uma sofrutina denominada enquanto. A partir daí eu vou dimensionar a minha variável dim dedo como uma inteira. Uma vez que eu tenho a variável dimensionada, aí eu vou executar o meu comando while. Enquanto a minha variável dedo seja menor ou igual do que, vamos colocar 10, por enquanto vou fazer um print na minha janela de verificação imediata e vou fazer um print da minha variável. Agora vamos colocar um texto de la dedo, dois pontos, um espaço e vou concatenar com a minha verdadeira variável que seria dedo. E aí, fecho. E aí, fecho. Ó, eu esqueci aqui de primeiro carregar o meu dedo, certo? Vou colocar o dedo igual a 1 e depois vou falar para adicionar mais um inteiro na variável. Isso significa que minha variável dedo vai passar de ser 1 para ser 2 e assim sucessivamente. De 1, 2, 3, até a minha variável ser maior ou igual do que 10 e conseguir sair do código. Para poder fechar o comando while, a gente escreve while n ou w n, sim? E para poder ajudar-nos na compreensão do código, aqui que fica bem mais evidente a importância da identação. Porque quando eu vou deixando um espaço no meu código, eu consigo entender quem está dentro de quem. Ou seja, na minha subroutina, em quanto, a gente tem tudo isto daqui, incluso o while. Mas dentro do while, a gente tem estes dois comandos, o print e a minha adição de variável. Ou seja, o dedo igual a dedo mais 1. Vamos ver como que esta variável funciona, então. Vou dar um enter e aqui a gente vê que ele executou até 10 e depois, uma vez que o dedo for maior do que 10, ele saiu da minha subroutina. Agora a gente vai fazer o seguinte código juntos. A gente viu que a expressão que nós colocamos no nosso comando while, ela tem que ser verdadeira para executar o nosso bloco. Então, vamos definir o seguinte algoritmo. Algoritmo, vamos denominar ele de carácter. A partir daí, a gente vai dimensionar a variável resposta e palavra, como tipo carácter. E vamos dimensionar a variável número de letras, ou n letras, igual a um enter. Nesse código, a gente vai colocar no começo que nossa resposta é igual a sim. Ou uma s aqui para simplificar, certo? Lembrem, esta é uma variável de tipo carácter. E com isto, a gente vai entrar no while. Enquanto, a minha resposta, ser diferente de não, ou neste caso da letra N, faz as seguintes atividades. A gente vai deixar que o usuário entre em uma caixa de entrada uma palavra. E vamos armazenar esta palavra do usuário na nossa variável palavra. Depois, a gente vai medir a palavra que o usuário entrou. E vamos armazenar esta medição na variável número de letras, ou n letras. E depois, a gente vai mostrar para o usuário quantas letras tem a palavra que ele escreveu. E vamos perguntar para ele se deseja continuar ou não. Aí ele vai ter que entrar uma letra, a, e, c, ou a, n. Se ele entrar com a letra N, dê uma olhada no que acontece com nossa expressão. Minha resposta N é diferente de N? É falso. Isso significa que ele vai deixar de executar o nosso comando while e ele vai sair da rotina. Uma vez que saiu da rotina, a gente vai criar uma caixa de saída falando que o cara saiu e acabou o algoritmo. Vamos ver como ele funciona. A gente vai ter que entrar uma palavra. Neste caso, o meu nome. Dê uma olhada como que o código me deu a quantidade de letras que tem a palavra que eu coloquei. Sim? Neste caso, o meu nome tem oito letras e ele me pergunta se eu quero continuar ou não. Vamos colocar que sim, que eu quero continuar. Então, vou colocar mais uma palavra. Por exemplo, o meu sobrenome. O meu sobrenome tem sete letras. Desejo continuar? Não. Aí, dê uma olhada que esta expressão deixou de ser verdadeira e então ele saiu do comando while, escreveu a caixa de diálogo e saiu do nosso algoritmo. Vamos fazer isto ou não, bebe? A gente vai escrever o nosso algoritmo. Vamos dimensionar as nossas variáveis de resposta. Temos que dimensionar a nossa variável palavra. E vamos dimensionar a nossa variável número de letras. Já temos nossas variáveis dimensionadas. Agora, a gente vai entrar. Nós precisamos, de fato, sempre entrar ao comando while com o nosso primeiro dimensionamento feito. Isso significa que eu coloco na minha resposta já como um sim. Vamos colocar aqui sim em vez de esse. Certo? Então, entramos no comando while. Enquanto a minha resposta for diferente de now, ou seja, a palavra now, ele vai executar uma rotina. Eu vou colocar aqui já diretamente o fim do comando while. O while end, o wend. Para quê? Para a gente entender que a gente tem que escrever aqui dentro. Certo? E vou também identar o código para que fique um pouquinho melhor, mais fácil. A minha variável resposta, sim, é diferente de now. É diferente. Porém, portanto, esta condição é verdadeira. Sim, porque este cara é diferente de now. Então, é verdadeira. E é por isto que ele vai entrar e executar as atividades que estão no comando while. E quais que eram essas atividades? O primeiro era pedir para o usuário escrever uma palavra. Qual que era o comando de entrada que a gente usava para ter interface com o usuário? Ou input box. Certo? Eu vou pedir para o usuário que escreva uma palavra. Mas, eu quero que a palavra que o usuário escreveu, ela seja armazenada numa variável. Em que variável? A variável palavra. Sim. Então, dando uma olhada como que o resultado que vou obter do quadro de diálogo, ele já vai estar armazenado numa variável de tipo string. Ou seja, de tipo carácter. Agora, eu quero que a minha plataforma leia a quantidade de letras que tem a minha palavra. Então, para isso, vamos utilizar o comando len. O que que eu vou querer ler? A variável palavra. Agora, lembrem que quando eu estou colocando uma variável, eu não coloco ela dentro de aspas. Eu vou armazenar esse resultado na minha variável número de letras. N letras. Sim? Então, aqui eu estou executando o meu código e aqui eu estou armazenando o resultado daquela função. Agora, eu quero que o usuário insira o que que ele quer fazer. Se ele quer continuar ou não. A partir daí, a gente vai armazenar na variável resposta a entrada que o usuário colocou. Então, eu coloco input box, certo? Que é o comando de entrada que eu quero que o cara entre o que que ele quer fazer. Mas, também, eu vou devolver para ele, neste mesmo comentário, quantas letras tem a palavra que ele escreveu. Então, aqui eu coloco a sua palavra tem, sim, como texto. Agora, eu vou concatenar com o comando an e vou colocar o número de letras que a gente armazenou. N letras. Eu coloquei a variável N letras que a gente armazenou aqui em cima. E vou colocar também um comentário para ele saber o que que agora ele tem que fazer. Deseja continuar? Isto aqui é só para ele saber o que que ele tem que fazer, certo? Mas, é simplesmente texto. Por isso que eu consigo colocar acento, eu consigo colocar qualquer coisa. Como é que ficou? Sua palavra tem N letras. Deseja continuar? Sim ou não? Se ele colocar sim, aqui vamos ter na expressão sim. É diferente de não? São diferentes. Então, é verdadeiro. E é por isso que ele vai entrar de novo para os blocos de atividades do comando while. Agora, se o usuário entrar a palavra não, aí que que nós vamos ter? Não. É diferente de não? Não. São iguais. Porém, é falso. E aí ele vai sair da rotina. Sim? Por último, uma vez que ele saiu do comando while, a gente vai escrever em um quadro de mensagens que ele saiu. E pronto. Beleza. Percebam que quando eu quero armazenar o resultado de algum quadro de diálogo, seja de entrada ou de saída, eu coloco uma variável para que esse resultado seja armazenado. Mas se eu simplesmente só quiser colocar uma mensagem e não salvar ela em alguma variável, eu também consigo. Vamos ver como que funciona esta subruxinha. Então, damos Enter e ele fala, escrevo uma palavra. Perfeito. Vamos escrever o meu nome. Aí, a minha palavra tem oito caracteres. Deseja continuar? Sim, eu quero. Aí vamos escrever outra palavra. Seja FADEC. A palavra tem cinco caracteres. Deseja continuar? Vamos colocar não. E aí ele vai sair da rotina. A outra estrutura de repetição que a gente vai ver é o comando FOR ou o comando PAR. E como que ele funciona? Basicamente, a estrutura do comando FOR é composta de uma variável que vai ser executada desde um início até um fim determinado com um determinado tipo de passo. O que que tudo isto quer dizer? Eu vou começar a executar uma variável de tipo inteiro desde um número inicial até um número final. Mas lembre, o que o comando FOR basicamente faz é ser um contador. Ele vai contabilizar a variável, sim, neste caso, i, de um até cinco. E a partir de aí, ele vai executar um bloco de atividades. Vamos ver como que ele funciona na prática. voltamos ao VVA e a gente vai criar uma nova subrutina. Neste caso, a subrutina PARA ser um. Vamos dimensionar a nossa variável. A minha variável i tem que ser um inteiro. Isto daqui é muito importante. sempre o comando FOR ele vai trabalhar com números inteiros. Isto significa que PARA i que vai de um até cinco, eu vou mandar ela a executar um bloco de atividades. Vamos falar para ela imprimir a própria variável. e eu vou colocar a minha variável i. Aliás, vamos colocar ela acompanhada de um texto. Minha variável e vou colocar a minha variável concatenada com i. Um aspecto importante é que a gente vai encerrar o comando FOR com a sintaxe NEXT e a variável. Vamos identar também para que fique melhor o entendimento. Então, o que nós temos aqui? A gente dimensionou a nossa variável i como inteiro. A gente vai deixar ela rodar de um até cinco. Um, dois, três e por aí vai. E nós vamos printar nossa variável na janela de verificação imediata. Vamos ver o que que dá. Aí, a gente vê que olhem a variável i como que ela mudou sem necessidade de colocar um i igual i mais um ela diretamente vai mudando e contabilizando ela de um até cinco. Minha variável é um e dois e três e quatro e cinco. E se eu quiser diferentes tipos de intervalos o que que eu tenho que fazer? Basicamente considerar o passo ou o intervalo. Neste caso posso considerar um intervalo de dois e vou ver o que que acontece. A gente vai ter ó minha variável é um três e cinco. Sim ela foi de dois em dois executando o código. Vamos ver se eu começar de cero aí a gente vai ter a minha variável é cero dois e quatro. Ah, mas se eu quiser trabalhar com números reais então lembre a gente no comando for trabalha com números inteiros mas se eu quiser trabalhar com números reais a gente depois faz outra variável vamos supor que seja x igual a i vezes dois certo? Aqui até poderia executar o código que ele vai entender mas do jeito correto a gente dimensionaria nossa variável x como um dobro. Agora eu quero ver a minha variável x ela vai nos dar o número fraccional agora vamos utilizar o comando for para fazer um negócio realmente interessante vamos relacionar o vva com o excel de volta para o vva a gente vai escrever a seguinte soproxina escrever célula vamos dimensionar a nossa variável i de novo como um inteiro e vamos executar o comando for para i igual um até dez dêem uma olhada como que eu estou escrevendo para i igual um até dez basicamente estou escrevendo um pseudocódigo em inglês por isso que é tão bom aprender com o vva e depois vai ficar bem mais simples para o arduino inclusive para fazer diferentes tipos de código pode ser machilabi python por aí vai então para i de um até dez eu vou escrever a célula do excel e como que eu vou escrever essa célula do excel utilizando o comando cells este comando de aqui ele já sabe que tem que escrever as células do excel como a gente vê em este exemplo aqui este ponto aqui o um e o i representam a columna respectivamente neste caso eu estou falando que eu tenho a linha um e a columna i só que o que significa esse i que ela vai variar conforme o meu comando for isso significa que eu vou ter a linha um e a columna um a linha dois e a columna dois isso se representa aqui é exatamente neste ponto onde eu acredito que aprender o excel é fundamental porque você consegue ter integrado o próprio banco de dados seus com a linguagem de programação não precisa de mais nada e logicamente isto daqui você consegue fazer a iteração mútua a partir daí você faz o que você quiser vamos continuar com o código a gente já escreveu o comando for a gente vai escrever a célula e vai variar a columna agora vamos ver como que fica vamos fechar com um next i certo e vamos ver como que ele vai escrever as células do excel e tentamos aí ficou bora para o excel a gente traz o código e executamos olhem como ele manteve a linha 1 começou desde 1 até 10 e aqui ele escreveu em cada uma dessas células a variável i 1 2 3 4 5 até 10 agora vamos escrever a variável i mais um texto será minha variável concatenamos com a minha variável e mandamos a executar olhem só como que ficou a minha variável 1 minha variável 2 e por aí vai a gente está começando a relacionar o código de programação com a nossa planilha Excel e se eu quiser trocar agora eu vou colocar aqui a minha variável eu vou variar agora as minhas linhas mas vou manter a minha coluna a coluna 2 certo que a 2 seria a V e vamos ver como é que fica damos um enter olhem como que bonitinho que ficou sim agora eu vou variar tudo a minha coluna i e vou variar também a minha linha e a minha coluna i e executamos olha como que ficou e por aí vai depois vocês podem brincar na sua casa para ver como que de fato fica tudo aqui se eu colocar mais 2 certo então aí vai variar de forma diferente aqui ele simplesmente abaixou 2 e começou a vantagem vamos agora fazer este último exemplo onde basicamente a gente vai executar um comando for dentro de outro comando for vamos ver como que montamos aquele código lá para a gente não ficar perdido vamos chamar agora como linha uma variável linha como inteiro e uma variável coluna como inteiro a partir disso daí a gente vai chamar o primeiro comando for para a minha linha que vai de 1 até 10 eu vou executar as seguintes atividades o seguinte bloco de atividades e qual que vai ser o meu seguinte bloco de atividades outro for então para a minha variável coluna que vai de 1 até também 10 a gente vai executar o seguinte bloco de atividades onde agora sim entraria a escritura das células mas eu quero que as minhas células variem conforme a minha linha e a minha coluna então a gente tem uma célula que depende da linha e uma célula que depende da coluna lembrem que as células simplesmente entendem de números inteiros então aqui ele só vai entender um número inteiro e aqui também só que eles vão variar conforme o nosso comando for e que que eu vou colocar nessas células outra vez só para ficar claro isto aqui é uma célula de Excel certo e que que eu vou colocar nessas células eu posso colocar um texto a linha e vou concatenar com a minha variável linha e eu vou também colocar concatenado lembrem que eu consigo concatenar tudo o que eu quiser quantas vezes eu quiser e vou concatenar um título columna eu já estou deixando os espaços relativos para não ficar tudo grudado entre si e vou concatenar com a minha variável coluna texto variável texto variável lembrem disso de aí e agora eu vou fazer o fechamento do meu for e como que eu vou fechar esse for vou colocar nets col que seria a minha variável então se eu comecei com a minha variável col de columna eu vou finalizar com a minha variável col de columna só que ainda isto de aqui continua sendo um bloco de actividades de este for aqui então eu teria que fechar este for como que eu vou fechar con nets linha nosso código ficou pronto então como que ele vai funcionar atenção aqui para linha igual 1 até 10 a primeira secuencia que ele vai pegar é linha igual a 1 então agora linha está valendo 1 certo então como que ficaria este cara aqui vou deixar aqui só para entender então se linha está valendo 1 agora este cara vai valer 1 sim e este cara vai valer 1 e ele o que vai executar agora columna então para columna igual a 1 aí ele vai vir aqui e vai sustituir certo aqui aqui ele vai sustituir columna igual a 1 e este cara igual a 1 e vai escrever isto aqui no Excel agora ten uma olhada que ele este cara aqui continua se executando enquanto este for 1 certo porque ele é uma actividade do loop externo então uma vez que executou a primeira secuencia ele volta e ele troca este 1 para 2 então o que está fazendo ele vai vir aqui em columna e vai colocar 2 e aqui vai colocar 2 e onde que isto vai ser escrito na célula 1 coluna 2 do Excel e por aí vai depois vai trocar para 3 e este vai para 3 e depois vai tocar para 4 e este vai para 4 e por último ele vai ser 10 e 10 uma vez que ele acabou de executar todas estas atividades que estão dentro do comando for com a variável linha aí ele vai sair e ele vai voltar ao comando linha e vai tirar este 1 e vai passar a ser 2 e este cara vai passar a ser 2 só que agora o for começou de novo aqui vai ser um de novo aqui vai ser um de novo certo e por aí vai agora ele vai vir 2 1 2 2 2 3 e por aí vai vamos ver como é que fica o resultado final no Excel damos um Enter e olhem como é que ficou então linha 1 coluna 2 linha 1 coluna 3 e por aí vai isto aqui estava verde certo e aqui ficou linha 1 2 3 4 5 e aí a gente conseguiu preencher as nossas células mais para frente nos cursos mais avançados a gente vai ver como nós conseguimos de fato também escolher qual que vai ser a planilha que a gente vai poder preencher por exemplo aqui podemos ter outra planilha e preencher esta outra planilha e por aí vai mas isso aí vai ser nos próximos capítulos para o próximo vídeo a gente vai fazer algumas menções entre rutinas e funções e a partir daí também a gente vai relacionar as funções do BBA com o Excel que é um negócio bem interessante mas para que o vídeo não fique muito longo a gente vai ficar por aqui um abraço e até a próxima e até a próxima